Bom, galera, ó, pra vocês que são fãs da música brasileira, estamos na Tailândia, do outro lado do mundo, tá? Você vê, ó, Indian Restaurant, Current Exchange, ó, e ali, ó... É isso aí, cara, ser brasileiro é uma honra, é um orgulho, música brasileira no mundo inteiro, pô, eu que sou um cara que, por dessa parte, já viajei bastante, muitos países, e sempre que eu chego, é música brasileira tocando, galera. Esse aí quem é, o Gustavo Lima? Aí, Gustavo Lima, aí, ó, aqui em Phuket, Tailândia, parceiro, é isso aí, ó, o Walking Street, e a música brasileira rolando. Olha, muita poluição visual, né, que é letreiro pra dar com o pau, mas de noite isso aqui vai ferver. Isso aqui é uma das avenidas, são dezenas, assim, bares, pubs, discotecas, muita música, e como não podia deixar de ser, a música brasileira, né, galera, ó, todo mundo fotografando, filmando, filmando, gente de todas as idades, de todas as nacionalidades, é realmente um lugar muito cosmopolita, cosmopolita, né, e você vê a diversão garantida. Ó, louras, morenas, russas, alemães, japonesas, chinesas, indianas, tailandesas, todas as nacionalidades interagindo, em festa, alegria, porra do sol, é isso aí, galera, mais tarde eu volto com novas informações e novos vídeos.